Reaja ao react do Ted. Ah, a galera tava pedindo isso, né. Mas será que dá vídeo? Ou será que ele só fez aquele trechinho curtinho? Que, tipo, ele faz um vídeo de 15 minutos e só coloca 30 segundos a meu respeito e usa isso de bait. Que ele é safado. Ted é safado. Já fiz coisas muito piores, mas ele é safado. E funcionou, tá? Quase um milhão de views o vídeo dele. Ô, moleque, o bait safadinho funcionou, mano. O título do vídeo e a thumb é Felipe, eu não te respeito mais. Ele disse pra não reagir. Ué, mas ele não manda em mim, eu faço o que eu quiser. Vamo ver o que que esse safado fez. Isso é um safado, cara. Isso aí é um safado. Olha a thumb do safado. Felipe, eu não te respeito mais. Eu quebrado no meio ali, ó, tá vendo? Vamo ver o que que esse sacripanta fez. Ele fica reagindo ao Reddit dele, pô. A gente já fez isso aqui no canal também, só que eu preciso ver a parte que ele fala de mim. Ô, Cris... Aqui. Só pra mostrar que eu posso? O que? Eu não gosto de ficar gravando com a porta fechada porque não dá muita abertura, assim, sabe? Eu sei que... Ah, a porta fechada não dá abertura, é verdade. Porque ela tá fechada. Por que você tem um calvo na sua parede? Não entendi. Eu sei que é do Dragon Ball, tá, gente? Essa porta aberta e aí eu tenho que dar uma neiradinha. Mas quando eu fechei... Tu tá ganhando dinheiro da Nike, tu? Só pra saber só se tu tá fazendo esse mercha de graça aí. Podia parar de fazer mercha de graça, né? Mercha de graça prejudica todo mundo aqui. Que aí a gente quer cobrar pra fazer e falar... Ah, não, mas o Ted faz de graça, pô. Vamos botar um dinheirinho aí ou vamos tapar essa... Esse escudinho aí? É? Vocês viram que eu arregacei no grito, né? Que isso? E assim se inicia um novo looping infinito. Agora o Ted foi longe demais. Ai, meu Deus do céu. Felipe reagindo ao Ted não tem coisa... Ah, vamos ver? Agora o Ted foi longe demais. Que vídeo que é esse, mano? Eu faço um react de 20 minutos só reagindo ao vídeo do Ted inteiro. Aí o safado faz um vídeo de 18 minutos e reage a mim por um minuto. Isso é um sacripanta! Isso não vale nada! Nossa, ele pegou um vídeo que eu fiz há uns três meses atrás. Eu acho que era sobre os primeiros vídeos dos youtubers. Isso. Nossa, Felipe. Não foi nem um vídeo só dele, tá ligado? Não. Eu fiquei sabendo que ele fez um react aqui assistindo o primeiro vídeo... Caraca, olha esse loop, velho. Eu estou reagindo ao Ted, reagindo a mim. Reagindo ao Ted, reagindo aos vídeos dos youtubers. A que ponto vamos chegar? Dos youtubers só pra falar mal. Que é nóis? Tá, esse título foi sensacionalista. Ah, nada, tu nem faz isso? Jamais! Não assisti só pra isso, tá ligado? É que eu falei mal. Eu não poupo, tá ligado? Vocês sabem que eu não tenho papas. Tu não tem papas, tu é o maior... Ted, pelo amor de Deus, tu é o Golden Retriever do YouTube. Não tem ninguém que não gosta de você. Você nunca arrumou polêmica na sua vida, com ninguém. Nada. Nenhum assunto, nenhum tema, nada. Pelo amor de Deus, eu não tenho papas. Mas eu não... Não era só pra falar mal. Do jeito que ele falou aqui, parece que eu fui um hater, né? Aliás, do jeito que está o meu título, parece que eu fui um hater. E não é o caso. Vamos lá, Ted. Vamos. Com vocês. Que zoom é esse, mano? Os primeiros segundos de vídeo, um zoom da p***. Caraca, mano, que agonia, olha aí. O Felipe é o youtuber tradicional, tá ligado? O Felipe é o youtuber que, ó, bota a lapelinha dele aqui, ó. Tá ligado? Ih, tem não, rapaz, aqui ó. Eu faço tudo nesse mic aqui, pô. Ah não, pera, eu faço lapela assim quando eu faço no estúdio, óbvio. Durr, aqui é que eu não uso lapela. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A câmera não mexe. Aqui, Felipe, nós somos youtubers modernos. Tem que ter zoom, tem que ter pose escondido atrás, tem que ter chroma. A pessoa sai do vídeo assim, ó, tá ligado? Ai, meu Deus, o que que eu acabei de ver? Eu não tô conseguindo. Sabe, com um labirintite? Sai. Mas é a modernidade. Tá me chamando de velho, ô, arruado? Eu vou dar na tua cara com o teixe. Vai zoando. Youtubers jovens. Não, não meteu essa não, mano. Tu não meteu essa não, né? Eu capinei esse gramado inteiro pra tu poder pisar, Ted. Eu que capinei essa bosta toda aí, pra tu poder agora tá aí. Se chamando de jovem e me chamando de velho. Eu mereço, cara. É um desrespeito, rapaz. Inacreditável. Eu tô quase chegando nos 30 anos. E tá querendo zoar quem? Olha aí, eu jovem. Pô, muito mais agora eu velho, olha lá. Caraca, eu, eu e eu. Poder deixar esse videocast um pouquinho diferente. Videocast, o pessoal não falava vlog antes. Claro que não, não existia vlog. Não existia YouTube. Não existia fazer vídeo. Era, eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. É verdade, era um blog de vídeo, né? O YouTube era tipo isso. Porque antes só existia blog. Aí quando lançou YouTube, a pessoa, Nossa, você vai fazer um videocast? Nossa senhora, apareci! E aí, mano, graças ao Felipe Neto também que isso tudo existe, tá ligado? Pô, caraca, fiquei até emocionado agora, pô. Te acusei de ser ingrato aí, de ser um vacilão e tal, sei o que. E tô agora, pô, que isso, mané. Fiquei até feliz aí, tá vendo? Não tô falando com ninguém, tem ninguém aqui. Ele foi um dos primeiros e foi muito importante pra gente. Ele, Guilherme Zayden, tá ligado? O PC Siqueira. Enfim, toda essa galera que veio antes, eu te agradeço. De nada. Agradeço vocês no caso, né? Senão eu não estaria aqui. Não existiria essa cena toda, essa cena. Falei igual um Trapper agora, essa cena. Eu não sabia onde eu tava, qual era o meu nome. Antes, né, mano, era videocast. E às quatro e meia da manhã... Meu Deus, eu tô muito perdido, tem gente demais reagindo a coisa demais. Eu decidi gravar algumas coisas bem esquisitas pra ver o resultado disso. Olha a minha cara, mano. Olha, olha a minha cara. Parece que tá faltando carne na minha cara, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu. O Felipe Neto não comia, né? O cara tinha 40 quilos a menos. Falou que era uma vareta mesmo, né? É isso. Tá bom, vamos pras coisas esquisitas. Teste, 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 teste. Mano, era um molequinho, né, mano? 22 anos, tá? Com essa carinha de 15. Isso, o Felipe tinha... Bom, 12 anos atrás, o Felipe tinha só 30 anos. É, eu... Nossa, eu vou... Aí, na moral, Ted, tu vai arrumar a primeira treta tua no YouTube, mané. Primeiro hater teu serei eu. Tá ligado? Tá novão tu, né, Ted? Tô. Tá novão tu, né? Eu tô. Não tô na casa dos 30 ainda, tô na casa dos 20. Tô novão. Tá. Não, tá novão, deve tá novão ele. Ted, idade. Tá novão tu, né? Tô. Vai fazer 29 esse ano? É, mas só no final do ano. Então, tem um ano ainda pra eu fazer 29. Por enquanto, tô com 28. Bem jovem, muito jovem. É, super jovem, Ted. Com certeza. Pode ter certeza. Não vai chegar a idade pra tu, não. Fica aí na paz aí, os uns dos outros. Vai ser que nem a Samanta, que agora tem que ouvir que é uma velha todo dia. 30 tão chegando, Ted? Me aguarde. Ô, mas o Felipe tá com cabelo branco, hein, mano. Não, não dá pra não reparar. Pausei pra ver, ó. Ó, ó. Ó, cabelinho. E muito, tá? E muito, muito mesmo. Branco já. Será que isso é a velhice ou é stress? Só 30... Ou a soma dos dois, né, querido? É... Porque eu tava lá há 4 anos enfrentando o Bolsonaro, né, Ted? Pra você poder não falar nada. Né? ... anos, tá ligado? Ai, eu escrevi bem difícil. Ah, tá. Quando vocês acharam que isso ia acontecer no YouTube? Isso foi legal, eu fazendo efeitos especiais com o vídeo quebrado. Olha lá, tava quebrado. Tem dois eu, mano. Não sei se... Tu riu, né? Tu riu, né? Safado. Tá vendo? Eu podia ser sem graça, eu podia ser escroto, eu podia ser feio, mas tu deu uma risadinha. Se você deu uma bundinha, dá uma risadinha. Tô brincando. Por que que eu lembrei isso na minha cabeça? Nossa, voltei pra 12 anos de idade. Deixa eu ir embora, mano. Então, é esse o primeiro vídeo do Felipe. Eu tinha assistido isso na época. Não lembro quais foram as minhas reações. Você era jovem, você gostou. Talvez eu tivesse com alguma vontade de morrer. Tô brincando. Eu não lembro mesmo. Eu devo ter gostado, sim. Devo ter... Claro que você gostou, pô. Tu tinha o quê? 15 anos, pô. 15 anos na fuça. 15 anos, acha aquilo engraçado, pô. Eu tenho gostado. É que na hora que a gente faz o vídeo, a gente tem que falar que não gosta pra se sentir superior ao próximo, né? Obviamente, eu achei legal, né? Senão, eu não teria comprado o livro Não Faz Sentido em 2010. Eu lancei em 2012. Então, me apresenta a sua máquina do tempo incrível que você usou pra conseguir isso. Porque o livro foi lançado em 2012. Então, é isso. Tá reagido, Felipe. Agora, não reage. Acabei de reagir. Você não manda em mim. Não, a gente nunca mais vai sair daqui. Não, a gente não vai sair desse looping. E você vai reagir de novo, porque esse teu vídeo reagindo deu um milhão de views. Então, você vai reagir, reagindo, 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 reagindo. Não já erra, não já erra, não já erra. Não reage. Só assiste sozinho na sua casa e pronto. Chega. E vamos continuar o mesmo estilo. Ted, Felipe falou que você tem que desrespeitar mais ele. Ah, a gente não viu isso. Ele pegou muito leve comigo. Reclamação aqui, Ted. Que isso, tá com medo das corujas, p***? Isso tem que pegar mais pesado, cara. A comunidade do YouTube tem que se zoar mais, p***. Eu sempre zoo vocês pra cacete, cara. Aí chega a hora de vocês me zoarem de volta se vocês, pô, nem falar pro Ted, Ted, Felipe falou que você tem que desrespeitar mais ele. O Ted é muito bonzinho, o mal do Ted é que ele é muito bonzinho. E é real, eu falei. Não posso, o Felipe é o nosso pai. Eu não posso desrespeitar os mais velhos. Que ódio! Você tá maluco que eu vou fazer isso com um senhor de idade desse? Imagina, quando eu ver o Felipe eu vou até ajudar ele a atravessar a rua, sabe? Jamais vou desrespeitar um senhorzinho desse. Jamais, Felipe, eu sempre vou te respeitar e sempre vou te amar, tá bom? Aí ele tá lá na casa dele pensando, me aguarde, chega nos 30. Ah, me aguarde muito! Ah, me aguarde muito! Dezembro de 2024, não é isso? Dezembro de 20... Anotem aí. Dezembro de 2024, eu vou transformar a vida do Ted num inferno na Terra. Num verdadeiro inferno na Terra. Anotem. Me aguarde. Me aguarde. Dezembro de 2024, eu vou te entender esse. Eu vou te dizer esse. Então, eu vou te entender as�러 om que eu tô inteira. O mundo me aguarde. Eu vou te entender meu e如果你 gostar. Então, eu vou teView ir comigo.